Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam, assim, muito felizes. É o que eu desejo mesmo do fundo do coração para vocês. Esteja se experimentando a maior paz e que tudo seja motivo para você sorrir, para você ser feliz, né? E ter uma vida plena. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosi Vânia, né? Estou aqui acompanhada da minha coleguinha Cristiane, como sempre, e deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Eu uso um óculos vermelho, estou trajando um jaleco branco, uma blusa preta e laranja. Atrás de mim tem a logomarca da Secretaria de Educação do município, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, com aquela frase, caminhos da educação, né? Como vocês já sabem. Então, vamos à nossa aula de Geografia de hoje. Essa é a aula do oitavo ano e a nossa aula quatro, né? Então, o que que nós vamos, né? Trabalhar na aula de hoje, nós vamos falar sobre o mundo globalizado, essa infinidade de possibilidades de comunicação, de transações econômicas, né? De relacionamentos, né? De forma de você se relacionar, essas diversas mídias que a gente tem, essas formas como a gente compra hoje, sem precisar sair de casa, sem ter necessariamente, né? O dinheiro físico ali na sua mão. Essa oportunidade até de você poder viajar, de conhecer outros países, né? De viajar de um continente para o outro, assim. Basta que você tenha documentação específica para poder fazer isso. Sem falar também que você pode viajar virtualmente, né? Fazendo aí tour pelos diversos vídeos dos diversos lugares que existem. Então, esse mundo globalizado que traz essa facilidade tão grande para a gente, que mostra de um lado toda essa evolução tecnológica, essa evolução científica, a gente sabe também que tem um outro lado disso, né? Que são os excluídos, os invisíveis, aqueles que não têm acesso a todas essas oportunidades. E tem também aqueles que, mesmo tendo acesso, também não conhece, não sabe lidar com parte dessa tecnologia. Então, esse mundo globalizado, ele é global também até os problemas, não só os benefícios, mas os problemas também, eles são globais. Até as doenças, né? Nesse mundo hoje, infelizmente, elas também são globais. Olha o exemplo aqui, né? Que a gente tá vivendo na Covid-19, que é uma doença que tá no mundo inteiro e que o mundo inteiro, né? E que o mundo inteiro também passou, né? Pelos mesmos problemas, como falta de respiradores, né? A questão da vacina, a questão dos insumos, né? Como, né? Seringas, alguns EPIs, como máscaras, né? Então, nós percebemos que até esses problemas, eles foram globais, né? Então, esse mundo globalizado, ele veio pra ficar, né? E é o que nós vamos falar hoje. Espero que você goste, né? De falar de tecnologia, de falar de mudança, de entender mesmo esse mundo que a gente vive. Vamos lá? Então, quando a gente fala de globalização, né? A gente percebe que alguns economistas, alguns cientistas, né? Que estudam esse assunto, eles não entram muito bem em consenso sobre a origem disso, né? Alguns colocam que foi lá no passado com as grandes navegações, onde o homem atravessou o oceano, né? No caso aqui, a gente aproveita desse mapa, né? Saímos daqui dessa região, né? De Portugal, de Espanha, da França, da Inglaterra e atravessamos, né? Esse oceano, que é o Oceano Atlântico e chegamos na América, né? Reconhecemos esse continente novo, que já era extremamente habitado, diga-se de passagem, né? E chegamos a esse continente e exploramos a América do Norte, a América Central, a América do Sul. E a partir dessas viagens, né? Que antes só se acompanhava a costa, né? Pra chegar às Índias. Aí conseguimos atravessar o oceano. Claro que levamos três meses ou mais pra fazer isso. Mas ainda assim, atravessamos o oceano, descobrimos um continente novo. Depois, continuando o processo das viagens, né? Já passando pelo lado do oceano Pacífico, descobrimos também a Oceania. E mais tarde foi que descobrimos a Antártida. Porque antes o único mundo conhecido era esse aqui, que envolvia a Europa, a Ásia e a África. Então, por isso que eles não entram muito bem no consenso, né? Dessa questão do termo globalização. Os fenômenos, sim, eles aceitam toda essa explicação, como as grandes navegações, descobrimento desses continentes, a primeira, a segunda, a Revolução Industrial. São processos, eles acreditam que são fases que, alguns acreditam que são fases da globalização, e outros acreditam que são fases que levaram à globalização. Mas, de uma forma ou de outra, todos entram em consenso que esse momento ápice mesmo da Revolução Industrial é esse da queda do Muro de Berlim e esse fim da Guerra Fria, né? Todos concordam que esse momento realmente já era um momento global. Se ele iniciou lá com as grandes navegações, ou se já foi exatamente lá na década de 80, não importa. O que importa é que quando chega nesse ponto, todos tenham consenso. Era realmente, a gente estava vivendo um momento global. Então, adiando isso, aí vocês perceberam que esse movimento, né? De saída de lá da Europa para a América ou para outros, ele gerou muitas migrações. Aqui mesmo no Brasil, nós recebemos pessoas de diversos campos, né? Inicialmente, né? De Portugal, depois vieram os povos africanos, depois vieram os povos holandeses, coreanos, chineses, japoneses, italianos. Então, nós recebemos gente, né? Das mais infinidades localidades do mundo. E esse movimento aí, né? Essas migrações, esse movimento dessas pessoas, claro que eles foram levando seus conhecimentos, foram levando ali também suas práticas com relação ao lidar com a terra, ao trabalho de modo geral. Alguns outros, nesse processo migratório, já que a gente está falando, né? Da globalização de modo geral. Esse processo migratório não se deu tão fácil assim. E ele é mais, assim, vamos dizer, motivo de conflitos que até hoje a gente ainda está enfrentando. Aqui no Brasil, muita gente recebe muita gente da Venezuela, mas na Europa tem o pessoal que vem da Síria, tem o pessoal que vem da África. Nos Estados Unidos tem o pessoal que vem, né? Do restante da América, que chegam lá para tentar entrar através do México. Esse processo de migração, né? De você ir buscar melhores condições de vida em outros países, né? Em países, em nações que têm um certo desenvolvimento, né? Os ditos países ricos, isso é muito comum. Você buscar essa oportunidade de desenvolver economicamente é sempre um dos primeiros motivos. Mas muitas pessoas, elas, nesse mundo globalizado, né? Que a gente está vivendo hoje, elas estão migrando, fugindo das guerras, fugindo dos problemas políticos que têm, né? Nos seus países. A gente viveu, né? A gente está sempre vivendo essa questão da Síria, mas a gente viveu recentemente, o do pessoal do Afeganistão, a saída em massa, né? Do pessoal de lá, do Afeganistão, quando o Talibã, né? Voltou a assumir o poder lá no país dele, expulsou os Estados Unidos. Então, nós percebemos a saída em massa da população, primeiro dos migrantes que já estavam lá, né? E depois também dos próprios povos nativos, né? Os afegãos mesmo, tentando sair, fugindo desses conflitos políticos. Além dessas migrações, a gente tem os movimentos de pessoas, que são aquelas viagens, né? Tanto a trabalho, quanto a turismo, não importa. E isso também foi muito facilitado no mundo globalizado, principalmente por conta da evolução dos transportes. Que essa é uma das características do mundo globalizado. Os transportes, eles, né? Cada vez que passam, ficaram mais velozes e levando uma quantidade maior de pessoas. E é como, quase assim, que se tivesse encolhido esse mundo. O que antes, né? Lembrando isso, quando a Pró falou, uma viagem, né? Que saía de Portugal para o Brasil, levava em torno de três meses. Hoje tem viagens que você leva apenas alguns minutos, né? Algumas horas. E você atravessa, assim, né? Distâncias enormes. Hoje você conhecer qualquer canto do mundo, ficou muito mais facilitado, porque tem transporte para todos esses lugares. E você ainda pode escolher se você vai num transporte alternativo, no qual você não vai agredir tanto o ambiente, né? Tipo as bicicletas, por exemplo. Hoje é muito comum essa questão de você sair de uma cidade para outra, né? Usando as bicicletas. Mas você também pode utilizar os aviões, você pode utilizar os trens, os metrôs, né? Os carros mesmo, os particulares, os ônibus. Então, você hoje, né? Sair de uma cidade para outra é muito facilitado, porque teve um desenvolvimento, embora eu dizia assim, bastante significativo quando se fala de questão de transportes. Então, essas migrações, ela vem sempre ocorrendo, né? Esse movimento também de pessoas vem sempre ocorrendo. E o motivo principal é que os transportes, eles evoluíram muito. Então, esse mundo global, ele exige, né? Que a gente tenha uma logística de entrega de mercadorias, de transporte de pessoas cada vez mais eficiente. E isso facilitou, né? Esse movimento das pessoas, que antes a gente só se preocupava muito em levar mercadorias. Hoje as pessoas, elas vão... Bora fazer uma viagem no final do ano? Bora! Aí vai conhecer outro país, tudo, basta que a gente tenha, né? Dinheiro, e não precisa nem ser o preço da passagem toda, porque você ainda pode parcelar, né? Não sei quantas vezes, porque também o sistema de crédito faz parte desse mundo globalizado. E tá cada vez mais facilitado. Você tem um acesso, né? A contas digitais, cartão de crédito, financiamento, o que você quiser fazer, hoje tá muito facilitado, né? Até os golpes também, com relação a isso. Tem que tomar cuidado pra não sofrer tanto. Outra coisa também ligada, a globalização, que é o primeiro, vamos dizer assim, né? Foi a primeira coisa que se observou muito, foi a economia, né? A economia global, ela praticamente ficou integrada, porque as empresas, elas começaram a se espalhar pelo mundo todo, em busca de matéria-prima, mais barata, em busca de energias, né? Ponte de energias mais baratas, em busca também de mão de obra, mais barata. E aí, o objetivo principal, como você já tá observando, é reduzir os custos pela exploração da mão de obra, matéria-prima, energia, nos países em desenvolvimento. Então, como é que eles pensaram em reduzir? Não foi buscando materiais alternativos pra, ou até mesmo outras ideias pra melhorar isso, não. Eles foram buscar uma mão de obra mais barata, foram buscar uma matéria-prima em que você não tivesse tanta preocupação, assim, às vezes, com as leis ambientais. Foram buscar locais onde tinha energia em abundância e onde tinham países que tinham pessoas ávidas para trabalhar, ou seja, que o desemprego era muito elevado, ou é muito elevado, e que as pessoas, infelizmente, trabalhavam com salários bem mais baixos. E aí, a globalização soube enxergar isso direitinho, e essas empresas multinacionais, transnacionais, se espalharam pelo mundo, e, infelizmente, quem trabalha mesmo, quem dá o seu suor, quem tá ali, carrega tudo isso nas costas, ficam apenas com as migalhas. E isso a gente observa, que normalmente as pessoas trabalham, trabalham, trabalham uma vida inteira, e elas não conseguem melhorar, bora dizer assim, mudar, transicionar, né, de padrão de vida. Algumas conseguem, é verdade, mas a grande maioria ficam ali, naquela mesma situação que eram há 20 e tantos anos atrás. Enquanto os donos dessas lojas, dessas multinacionais, elas, em pouco espaço de tempo, elas dobram o seu patrimônio, triplicam até o seu patrimônio. Por quê? Porque elas vão em busca de reduzir os custos o máximo possível, para ganhar também o máximo possível nos seus produtos, né. E aí, a charge chama bastante atenção disso, né. Os trabalhadores, os pobres ali, carregando o mundo, e ainda os magnatas, né, os ricos aí em torno disso. Então, a globalização da economia facilitou muito com que essas empresas, elas se espalhassem, com que tivesse a maior variedade de produtos, que tivesse, sei lá, uma infinidade de coisas. Mas, em compensação, o trabalhador, ele continuou sendo excluído desse processo de enriquecimento, né, como já era antes, e continua até hoje. Bom, mais uma coisa importante a gente chamar a atenção. Nesse mundo globalizado, né, o conhecimento é ouro. Então, precisa-se investir muito na parte educacional, de pesquisas científicas, de estudo de melhores tipos de materiais, né, que eles sejam mais eficientes, que sejam mais baratos. Precisa também que você acabe compartilhando, né, parte desse conhecimento que você tem. Olha o que aconteceu agora, né, com a construção das próprias vacinas, né, que boa parte desse conhecimento, ele foi compartilhado com vários países, e, né, fazendo etapas até do teste dessas vacinas, e tudo, e ajudou com que essa vacina saísse, né, o mais rapidamente possível. Mas o conhecimento, ele, tanto na área tecnológica, quanto na área da agricultura, da pecuária, estão ali presentes para mudar essas técnicas, mudar essa forma como a gente produz. Então, precisou ter, digamos assim, esse desenvolvimento aí na parte educacional. Então, é importante você ter uma formação, é importante você também levar em consideração que tipo de formação você vai fazer, porque, a depender do que você vai se formar hoje, no mundo globalizado, já é um tipo de profissão que já está fadada, já deixar de existir, você tem que estar sempre se especializando, tem que estar sempre buscando ali nova forma, né, de aprender. Hoje, é fundamental você falar pelo menos uma língua estrangeira, né, exemplo do inglês, para que você entenda até, porque boa parte dos termos são tão estrangeiros, as expressões, principalmente quem trabalha, né, na parte industrial, na área administrativa, seja ela, né, de qualquer empresa, tem que estar sempre ligada nisso, porque quem fala, né, um idioma a mais do que o seu, né, o materno, tem uma chance também maior nesse mercado de trabalho. Então, a globalização também abriu esse espaço, hoje tem vários cursos, né, gratuitos na internet, tem vários, hoje você tem lives, né, para tudo, assim, que você queira aprender. nesse período da pandemia também todo mundo teve que se reinventar, né, aprender a usar todos esses recursos do mundo tecnológico, ou pelo menos os mais básicos, né, para a gente poder evoluir, né. Então, o conhecimento nesse mundo globalizado, ele é ouro. E aí, depois que você conhece, né, aí passa também a ter a disseminação de informações e de conhecimento. Esse de conhecimento a gente percebeu bastante com essas práticas, tanto para a agricultura, quanto para a pecuária, para a indústria, a própria fabricação das vacinas que eu falei para vocês. Esse conhecimento, ele acabou sendo, né, espalhado, né, principalmente também para a fabricação de algum tipo de remédio, né, que venha a ser favorável para a cura de determinado tipo de doenças. E aí, ele acaba, né, sendo espalhado para o mundo todo. Claro que tem um custo, mas ainda assim, a humanidade se beneficia porque acaba também tendo a oportunidade de ter esse tratamento. A disseminação de informações, que você tem vários meios que você pode, né, mandar a informação sobre o seu negócio, né, sobre a sua, até sobre a vida pessoal da gente, a gente manda, né, a comida e tal coisa hoje. Então, de qualquer forma, coisas assim, desde coisas relevantes a coisas não tão relevantes assim, a gente dissemina essas informações. O pior mesmo da disseminação da informação é que tem muita fake news, gente, que são notícias falsas. Olha o que eu falei, né, sobre os termos em inglês. É que são muitas fake news e essas fake news, elas entravam um pouco o desenvolvimento. É claro que elas estão aí, têm um interesse, elas não são lançadas assim, aleatoriamente, sem, ah, vou só tirar a onda com a cara das pessoas para que elas acreditem em uma coisa errada. Não. Tem um interesse sempre por trás dessas informações erradas, alguém está lucrando com elas, porque no mundo globalizado, se antes o dinheiro, né, esse tempo gera dinheiro, agora é mais ainda. Então, a disseminação de informações, tanto informações que você vai lá, faz uma pesquisa rapidinho, você fica sabendo sobre um determinado tipo de assunto, abre não sei quantos milhões de páginas sobre aquele assunto ali que você está atrás, que você vai escolher para que linha você vai querer se informar, até também você ficar o tempo todo recebendo desinformação, né, que são as fake news. E tem que tomar muito cuidado, principalmente, na hora de replicar, né, essas informações, para ter certeza se aquela informação bombástica ali, se ela é verdadeira mesmo ou não. E o que facilitou é isso, né, é a presença dos satélites, a presença, né, dos diversos tipos de fontes de energia, a presença também, né, dessas torres de transmissões que fazem com que, né, você possa levar essas informações da melhor forma possível. Então, à medida que vai se desenvolvendo, os satélites de comunicação, né, as torres, os aparelhos, tudo vai ficando mais moderno, essas informações, esse conhecimento, fica bem mais fácil de você disseminar, porque nós já vimos, né, que é importante você conhecer, você está atendado, você está atualizado, né, na sua área, principalmente, mas a gente deve saber também que parte dessas informações que estão sendo disseminadas aí, elas não são verdadeiras, embora a gente tenha uma ferramenta maravilhosa, ainda tem pessoas que lutam com essas informações, né, falsas, e a gente tem que tomar cuidado para não estar sendo algo aí até de processo, para estar repetindo, replicando nessas informações. A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta, né, então nós percebemos isso, que qualquer pessoa de qualquer canto do mundo pode se comunicar hoje uma com a outra, isso nós já sabemos. A gente pode também comprar coisas de qualquer canto do mundo, você chega lá na internet, você abre um site de sua confiança e você vai fazer ali uma compra, você não sabe de que canto está vindo aquela mercadoria ali do planeta. Com o avanço dos transportes, o que que aconteceu? Eu posso viajar para qualquer canto, então, essa integração, ela ocorre em todos os setores, as empresas que estão em um país, às vezes, são as mesmas empresas do outro país, agora, o interessante é o cultural. Eu sempre costumo falar dessas bandas K-pop da cultura coreana que durante muito tempo ninguém nem falava muita coisa da Coreia, só mesmo falava das roupas, que em São Paulo tem muita roupa que são os coreanos que comercializam, mas essa coisa de a gente saber um cantor de lá da Coreia, de você saber alguma coisa sobre a cultura da Coreia, isso, gente, são benefícios no mundo globalizado. Você pode estar estudando qualquer língua, qualquer país, qualquer coisa, a gente está usando, está cantando músicas de bandas que a gente nunca teve ali, nem contato com elas, nem, às vezes, sei lá, de uma hora para a outra estoura uma música e todo mundo começa a estar cantando ali. Mas a gente, a forma hoje de se relacionar, isso é o mundo inteiro através das redes sociais, o mundo inteiro faz isso, de você estar sempre ali com o celular na mão para estar inteirado das notícias, o mundo inteiro também faz isso. Então, não só para trabalhar, mas, né, nos relacionamentos, mas para viagens, seja ela negócio ou não, para você, né, se comunicar com parentes ou com empresas ou com qualquer outra pessoa lá do outro lado do mundo ou ali do outro lado da sua casa, até nem a ver na sua própria casa. existem famílias que os parentes mandam a mensagem um para o outro estando dentro do mesmo espaço. Então, isso é muito globalização e é o momento que a gente está vivendo agora, né, com relação, com relação a isso. Então, como vocês, né, já viram, esse movimento de capitais e de investimento é que favorece com que essas indústrias, com que essas grandes corporações, esses grandes bancos, eles movimentem aí esse capital, né, através dos diversos investimentos, sejam eles em empresas, sejam eles, né, no próprio programa do governo aí qualquer, né, de construção de estradas, do que for, os bancos, eles aí estão emprestando dinheiro, financiando parte desse dinheiro, algumas moedas, elas têm um valor excelente, como o próprio euro, né, o dólar, e aí essas transações econômicas através das bolsas de valores, fazem com que vão ditando esse ritmo do mercado e os negócios, né, eles estejam sempre em alta. Então, aqui vocês estão vendo aqui uma série de coisas envolvendo a economia, acordos comerciais, moedas fortes, a questão, né, de bancos, de turismo, da parte ligada, né, à justiça, tudo isso está ligado a esse capital, a esse movimento de capital e de investimento. Então, o dinheiro, ele está indo e voltando, entrando e saindo nos mais diversos tipos de contas, sem a gente dar conta mesmo, especificamente, dessa movimentação toda aí que a gente vem fazendo, né. Basta que a gente fale hoje de comprar, todo mundo já valorizando, faz um fixe, né, passa no cartão, divide não sei quantas vezes, né, é muito facilitado para a nossa vida e imagine para essas grandes corporações internacionais, né. Então, depois de falar isso tudo, a gente deve entender que a globalização, ela tem alguns efeitos. Esses efeitos são positivos, normalmente a gente fala, né, desses efeitos todos positivos, mas mesmo assim, tendo muitos efeitos positivos, nós temos também muitos efeitos negativos. Bem, a gente falando desses efeitos positivos, nós temos muito negativos, e boa parte desses efeitos negativos a gente não quer nem ver e nem falar sobre eles, mas eles existem, são bastante específicos e alguns antigos que a gente vai protelando para gerações futuras, né. Um exemplo mesmo é a questão do clima, que a gente mexe muito no clima com essas atividades industriais. E essas atividades industriais servem para alimentar essa partezinha aqui, ó, para alimentar o consumo, para alimentar a oferta de bens e de serviços. Então, esse consumo exagerado que a gente está tendo, né, de energia, sempre quando a gente coloca, né, de consumo exagerado, a gente fala muito, né, desses fast foods, né, de muita roupa, muito sapato. Dessa vez, eu resolvi chamar atenção para essa questão, né, da automedicação. a gente está sentindo um probleminha e vai lá nas redes sociais, bota determinado tipo de sintoma, já está tomando aquele remédio de forma discriminada, sem consultar o médico, sem fazer alguns exames. Então, normalmente, quando a gente bota, né, de consumo exagerado, as pessoas sempre tendem a ou colocar compra de roupas, de sapatos, de carro, sei lá o que for, ou compra de comidas, mas hoje, para resolver chamar atenção, essa questão, né, dos remédios, dessa coisa facilitar, que às vezes a pessoa nem vai no médico, eu já me consultei ali, lendo as coisas da internet, e esse sintoma de determinado tipo de doença. E aí, disse que esse remédio aqui que é bom para isso, só que o corpo de cada pessoa tem lá suas particularidades, e às vezes muitas pessoas têm tido problemas seríssimos, até mesmo, né, perdendo sua vida, por conta dessa automedicação. Outra coisa, assim, desse consumo, e que está chamando muita atenção até da questão do comportamento, são as tatuagens, os diversos tipos de relacionamentos que a gente, né, consegue ter com relação, né, essas coisas da internet, que hoje o relacionamento também passou a ser um consumo, você entra nos sites de relacionamento, e está lá o perfil da pessoa, como quando você vai comprar um produto e você lê as características ali do produto. Então, você está, de certa forma, comprando, ou buscando, sei lá, o nome que você queira dar, um relacionamento, e você escolhe, assim, no pacote, o que é que eu gosto ali daquela pessoa, se ela é compatível comigo, se não é, quando a gente sabe que essa questão de relacionamento, né, para a maioria das pessoas, acredito, é muito, assim, a questão da empatia ali na hora, né. É o consumo, também, exagerado de energia, eu coloquei aqui as filhas, já para chamar a atenção também do lixo eletrônico, né, então, tudo que você vê que é uma coisa boa, você tem que ter um certo uso com responsabilidade, porque vai gerar um problema depois, tanto no uso dos remédios, como no excesso, né, nesses relacionamentos, principalmente virtuais, algumas pessoas morrem, algumas pessoas são sequestradas, algumas até perdem seus órgãos com relação a isso, e algumas também dá certo o relacionamento, né, não posso dizer que tudo dá errado. As compras online, muito facilitado, você ficar em casa esse momento agora, isso ficou bem evidente, mas, em compensação, quanto mais eu consumo aqui, mais eu vou exigir da indústria, e a indústria vai jogar mais poluentes aí nesse sistema, e ela conta, né, com esse sistema de informação, de comunicação para divulgar seus produtos para que você venha consumir, só que o planeta, infelizmente, cada dia que passa as temperaturas estão aumentando, a quantidade, né, de dióxido de carbono, que é o CO2, ele está aumentando, e o planeta, né, está se aquecendo, e esse aquecimento global tem gerado uma série de problemas, né, para as pessoas, para o mundo, e a gente ainda corre o risco de destruir o mundo que a gente vive, né. Bom, então, outra coisa que facilitou nesse mundo globalizado foi o surgimento, né, de blocos econômicos e as diversas organizações. Esses blocos econômicos, eu trouxe aqui logo de cara para a gente destacar, né, dois, a União Europeia, que é, diga-se de passagem, um dos blocos mais bem-sucedidos que existem no mundo, né, são 27 países da Europa que se reuniram, né, livre comércio, livre educação, livre trânsito de pessoas, de mercadorias, então, eles se reuniram e também buscaram um certo bem-estar social, então, ele é hoje tido como bloco econômico bem mais-sucedido, não estou dizendo que não tenha problemas neles, mas tem, mas não é numa quantidade como a gente vai observar, por exemplo, aqui no Mercosul, que é esse, né, da América do Sul, mercado com o Sul, onde a gente tem aqui também, né, o Brasil participando deles, essa bandeira todo mundo já conhece, né, que é a da Argentina, né, o Uruguai, o Paraguai, e aí você vai perceber que esse bloco, né, do Mercosul, a gente é mais, assim, de transações econômicas, quebra de algumas barreiras, assim, econômicas, outro são os BRICs, né, que pegam esses países emergentes, inclusive o Brasil faz parte, né, deles, e também nós temos algumas organizações, né, como a ONU, né, por exemplo, a gente tem algumas organizações de países produtores e exportadores de petróleo, nós temos alguns conselhos, né, no mundo, e isso faz com que sejam regulamentadas as leis que os países, eles devem seguir, né, devem assinar os acordos para que a gente tenha, vamos dizer assim, o mínimo de civilidade para viver, né, entre esses países aí, viu? bom, então, com isso tudo, o que eu posso dizer? Diminuir as barreiras comerciais, facilitou o comércio, facilitou a compra e venda de mercadorias, melhorou essa questão, né, dos preços, das concorrências, dos produtos e tudo. Bom, só para a gente participar, né, da nossa revisão, para a gente chamar a atenção hoje, viver nesse mundo globalizado, ele traz uma série de facilidades, né, principalmente relacionadas com o desenvolvimento da tecnologia, dos transportes, mas em compensação, muitas pessoas ainda estão aquém desse mundo globalizado, nós percebemos isso, ficou quase que escancarado, né, no período da pandemia, onde nós percebemos que muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas não têm acesso à saúde, só nessa própria distribuição mesmo das vacinas, para a gente levar em consideração, a gente tem continentes como a África, que, né, tá amíngua quase que praticamente desse processo de vacinação, enquanto existem alguns outros países que já estão pensando até na dose de reforço, na África ainda tem cantos que não tomou foi dose nenhuma, então a gente tem essas disparidades, algumas empresas são extremamente prósperas e competitivas, enquanto empresas menores não conseguem sobreviver nesse mercado globalizado que a gente está, então entendo que é uma maravilha esse mundo globalizado, mas essa maravilha também tem um outro lado que não é tão maravilhoso assim, que são as desigualdades que os países e as pessoas enfrentam para viver nesse mundo global, aí algumas pessoas entram pela porta da frente e outras, infelizmente, entram pela porta de serviço. Espero que você tenha gostado, foi uma aulinha rápida, né, sobre o mundo de, sobre esse mundo globalizado, mas em compensação tem uma série de outras coisas que você ainda pode explorar por aí. Obrigada por ter ficado conosco agora. Beijão pra você. Tchau. 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 Tchau.